E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, assume relatoria do julgamento de habeas corpus dos casos que julgam matérias de desvio e lavagem de dinheiro da Petrobras. Foi no final da última sessão do ano da quinta turma do STJ que o ministro Ribeiro Dantas anunciou que não será mais o relator dos casos que envolvem fraudes na Petrobras e explicou que não está renunciando, apenas cumprindo o regimento interno da casa. Passando os processos para o ministro que teve o voto vencedor. Começou a sair notícias de que eu estaria desistindo de relatar a Lava Jato, como se o juiz pudesse desistir de processos ou desejar processos. Eu quero aqui cumprir rigorosamente o regimento da casa, além, obviamente, da Constituição e das leis. O ministro Ribeiro Dantas atua na quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, que julga matérias relacionadas ao direito penal desde que tomou posse em outubro deste ano. Ele é relator do habeas corpus do caso que julga matérias de desvio e lavagem de dinheiro da Petrobras. Ao todo, o magistrado julgou 18 habeas corpus, onde negou 13 e concedeu 4, porém foi vencido pelos demais ministros da turma. A solicitação do ministro Ribeiro Dantas de deixar a relatoria dos HCs foi aprovada por unanimidade. Durante a sessão, o ministro Reinaldo da Fonseca disse que o pedido de Ribeiro Dantas tem previsão no regimento interno do STJ e de outras cortes. Encontra suporte no regimento interno do STJ, nos precedentes da corte especial deste tribunal e em precedentes e regimentos internos de várias outras cortes. Apenas citei dois exemplos para demonstrar a correção e a transparência que vossa excelência, senhor presidente, e o ministro Ribeiro Dantas, vem conduzindo esses processos. Com a saída de Ribeiro Dantas, o presidente da quinta turma, ministro Félix Fischer, assume a relatoria dos casos que envolvem o desvio de dinheiro da Petrobras.